Música Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem gente, um abraço a todos vocês que acompanham a nossa programação. Essa semana é nosso convidado o presidente da Associação Comercial do Estéu de Cubatão, a SIC, Geraldo Adelino de Freitas, Geraldo, que é grande parceiro aqui da TV Polo, está sempre envolvido nos nossos eventos, a Associação e a TV já tem uma parceria que já vai para os seus 15 anos e queria agradecer o Geraldo também que honrou essa tradição, sempre acreditou o nosso projeto e está com a gente, é um prazer recebê-lo, viu Geraldo? Bom, a gente estamos aqui de novo aqui para falar sobre a SIC, falar sobre a Associação e dessa parceria que a gente tem com a TV Polo. Bem gente, olha, o Geraldo, ele é o atual presidente, mas já quando estava na diretoria anterior, que não é presidente, já é uma grande porta aberta para nós aqui com os eventos. Hoje ele está lá há um ano e quanto, Geraldo? Um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses, de uma gestão de dois anos. É dois anos, o ano que vem tem a eleição, que eu vou para a reeleição também, né? Ah, vai para essa reeleição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes, Geraldo, a gente queria fazer um agradecimento público aqui do apoio que você deu para o nosso evento, o Almos Caipira, a TV Polo, que foi um sucesso e também agradecer por esse novo evento que a gente vai fazer, que é o Polo Comics. Foi um sucesso, né? Vem, cada ano que passa, esse evento, o Almos Caipira, vem da TV Polo, vem aumentando, vem cada vez melhorando, né? E agora nós vamos lá, é o terceiro, né, do Comics? Esse é o terceiro do Comics, isso. Então, o terceiro, também do primeiro para o segundo já tem uma diferença, já vem aumentando. E agora a gente percebe aí que a movimentação, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo e agora estamos aí aguardando o dia do próximo. Agora, Geraldo, gente, o Geraldo, ele é o presidente da SIC, mas também é empresário aqui na nossa cidade, dono da cantina Tia Jô, do buffet Tia Jô, conhecido assim por muito tempo, né? E o nosso Almos Caipira, grande parte do sucesso dele, eu disse que o rei da festa é a comida, ele foi feito lá pelo buffet dele, então também teve sucesso muito, muito, muito em razão da comida que foi feita. Parabéns, Geraldo. Eu queria te dar parabéns também porque, assim, nós recebemos esse elogio, mas esse elogio é para o teu trabalho. É nosso, né? Para o nosso trabalho, também temos que elogiar as pessoas que você está juntando nesse almoço, que é algo que a cidade tinha perdido, né? Juntar as pessoas da nossa cidade, o social da cidade está acabando, e você trazendo, resgatando os cantores que cantam a nossa música caipira, e tudo isso aí, as pessoas que adoram mesmo, né? Até a comida também, mas assim, é um domingo que é diferente de tudo, né? Tia Jô, perdi esse tempinho aqui mesmo, porque o evento foi bacana e a gente tem pouca oportunidade de agradecer publicamente, então aproveitar essa oportunidade que está aqui na TV e a gente registra esse agradecimento. E é isso aí, olha, falou do Paulo Cômes, que é o segundo, acontece 30 de setembro, lá na sede da SIC, um evento que esse ano a gente pretende de novo fazer um campeonato do League of Legends, do LOL, né? Fazer um encontro de K-pop, aquelas meninas que dançam a música popular coreana, e aquele grande show com os cosplayers que vêm prestigiar, além de uma feirinha geek, que vão ter lá muitos produtos também, para que você possa aproveitar, né? Ilustradores, enfim, a gente vai tentar repetir o sucesso do ano passado. Mas isso tem o apoio da associação, é por isso que eu agradeço ao Geraldo. E também falando, né, Marcelo, do campeonato que é feito lá, que o ano passado eu vi que a turma vibra, igual um gol do Brasil, igual a turma vibra mesmo, a turma grita e torce e coisa, então é um negócio bem legal mesmo. Foi o primeiro ano que eu percebi que o negócio é bem tido pela molecada, né? Pelos jovens, né? Mais pelos jovens aí. E vamos ver aí o que acontece este ano, né? Não, vamos lá, vamos firme. O que acontece este ano? E é exatamente isso. Geraldo, você está à frente de uma entidade que é bem combativa, representativa, e muitas vezes, muitas camadas, se socorrem da associação pelos seus interesses. Com a crise que nós vivemos este ano, eu acho que isso pesou um pouco mais para você. Eu acho que teve uma cobrança maior por parte da SIC em relação à reação, né? Então, quando eu estava já na administração anterior da SIC, presidente anterior, seu Teixeira, já vinha essa cobrança grande, né? Porque a cidade já estava, o país está passando por uma transformação muito grande, comercialmente, financeiramente, tudo, né? E quando isso acontece, como é uma entidade que é muito cobrada, né? E tem uma sede boa, tem coisa... Então, aí a gente é procurado muito pelas outras entidades que querem que a associação ajude, e também pelo comerciante. O comerciante muito cobrado, a gente somos muito cobrados, e a gente olha para tudo quanto quer lado, junta-se ao governo, vamos falar, a prefeitura, o prefeito, a gente sempre se socorre ali para ver se vai buscar alguma coisa. politicamente, porque se não for politicamente, você não consegue agregar nada. Porque, assim, nós estamos passando por uma transformação que hoje a palavra-chave é o quê? Emprego. Certo. Tendo emprego, você funciona tudo. E estamos aprendendo a viver, nós, na nossa cidade do comerciante, temos que aprender a viver com os moradores da nossa cidade, porque antes a gente tinha muita gente que trabalhava na cidade e que não era da cidade. O Botão sempre diz que a gente chama a população flutuante. É, flutuante. E hoje a gente tem que viver com a nossa população, aprender a atender eles da maneira mais carinhosa, melhorar os preços, facilitar. Então é isso. Esse momento, a associação, eu vi que você vem buscando algumas parcerias, vem acompanhando a página da associação, que sempre tem alguma atividade proposta lá. Inclusive, você conseguiu trazer novamente o Sebrae. Então, o Sebrae, ele estava em Cubatão há algum tempo. E a ideia era levar ele para dentro da associação. Por quê? Nós temos espaço para aqueles que usam. E ali é o lugar do comerciante, é o lugar do empresário, é a casa deles. Então, ali a gente faz cursos, capacitar o empresário a se modernizar, a alguma coisa. Apesar que nessa época, agora, fica difícil muito você fazer com que o empresário invista, mas a gente está ali lutando, brigando, dando curso, capacitação. Você acha que é a preocupação do empresário? Porque o país... A gente está falando difícil. E agora, na geral, primeiro, depois o país ameaçou daquela levantada, mas teve o problema da greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo e eleição. São fatores subjetivos, mas que objetivamente atrapalham muito. Não, quando começou a greve dos caminhoneiros, que foi bem-vinda para acordar um pouco o país, que se vê que hoje nós temos uma classe que representa quase tudo no nosso país. Então, foi bom para acordar. E assim, isso aí derrubou muito o movimento do comércio, de tudo quanto foi lugar. E agora, quando voltou, ela voltou com os preços de 30% a 35% mais alto. Todas as mercadorias. Então, isso dá uma parada no comércio. Queira ou não queira, dá uma parada no comércio. E agora vem a Copa. Cada jogo de Copa, a gente trabalha a menos 80%. Porque, como hoje nós estamos passando um desemprego, um valor menor... O pessoal escolhe. Ou compra lá, ou faz um, ou faz outro. O que o pessoal faz? Compra alguma coisa no supermercado, compra alguma coisa e vai embora para casa assistir o jogo com o vizinho, com o amigo, com os irmãos. E não fica na rua, não gasta o dinheiro. Certo. Então, o comércio para também. Certo. Bem, gente, eu preciso fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Geraldo aqui. Vai falar um pouquinho mais também dos cartões, das novidades, das discussões políticas também, que ele vem travando aí, enfim, representando a entidade comercial que ele preside. Sai daí não, eu volto já já. A CIC, Associação Comercial e Industrial de Cubatão, está completando 40 anos de existência. A instituição busca a integração, a qualificação profissional e a atualização comercial. Com este tripé de sustentação, a CIC tem buscado grandes soluções para o desenvolvimento econômico de seus associados. Hoje, sua sede própria dispõe de diversos espaços dotados de toda a infraestrutura. Todos esses ambientes podem ser locados. É neste espaço que todo associado encontra apoio para assuntos jurídicos, cursos de empreendedorismo com o SEBRAE, além de convênios e parcerias com associados. A CIC, o legítimo representante do comércio cubatense. ABS Imóveis. Bem gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Como você sabe, esta semana eu estou recebendo aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão, Geraldo Freitas, ele que está lá há um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses na frente da CIC. A gente já conversou aqui um pouquinho sobre o momento difícil que o país atravessa. E ele também com as demandas lá, principalmente o comércio tentando se reorganizar. Geraldo, aqui na nossa cidade, assim, eu vou te dizer de uma sensação que eu tenho. O comerciante do município mesmo, ele está acabando. O que a gente está vivendo agora é de grandes redes e franquias. Porque cada comércio que se abre aqui, dificilmente é de um empreendedor. O empreendedor está muito limitado. O comércio que tem um pouquinho mais de investimento, normalmente, é de loja grande que vende fora. Isso atrapalha a associação? Sim. Eu não sei se essa percepção minha é certa ou não. Não, é certa. Nós temos os comerciantes tradicionais da cidade. E temos essas redes que vêm, tipo, Casas Bahia, Pernambucanas e outras, né? E outros comércios grandes, outras redes. Assim, a cidade, ela em si, você olha, ela fica bonita porque tem uma rede grande de lojas. Mas para a cidade e trazer algo e ser mais, como é que se diz, aquela cidade, como é que se diz, de todo mundo se conhece, todo mundo... Gera emprego também, né, Geraldo? Gera emprego. Mas eles não usam nada da cidade. Os serviços. Os serviços da cidade. Por exemplo, a associação, ela tem o certificado digital. Eles não usam o nosso certificado digital. Eles têm onde isso? As consultas ao Serasa, SPC e aí. Eles também não usam os nossos. Eles usam uma central que eles têm. Então, na cidade, eles não usam nada. Os bancos são as mesmas coisas. Certo. Eles também não usam nada da cidade. Eles usam todas as consultas, cartórios, tudo de fora. Certo. Então, da nossa cidade, eles não usam nada. E dão emprego muito pouco, porque eles trazem os gerentes, as coisas, eles trazem de outras cidades. Certo. É. Então, eu tenho percebido que tem acontecido, né? Eu falei assim... E eu percebi que é o seguinte, que por um outro lado, existe uma campanha de incentivo ao empreendedorismo. Principalmente por parte do Sebrae. Sim. Mas está um momento difícil de isso acontecer, né, Geraldo? Não sei se você já sentiu isso. É. Voltando um pouquinho dessas redes maiores, você vai fazer uma reunião sobre o comércio na cidade, eles não participam. Você pode mandar ofício, eles não participam. Certo. Porque eles têm o jeito deles trabalhar e ninguém vai conversar, ninguém vai... Eles não são aqueles que pegam o lixo e põem no lugar certo. Eles põem o lixo na frente da loja e acabou. Então, eles não participam. Mas quem teria que cobrar mais isso é a Secretaria de Indústria e Comércio. Certo. Que tem as regras básicas que tem que ser respeitadas na cidade. A associação é mais representativa. Mas a gente também teria que ver que as outras cidades que cobram isso, que tem cidades cobrando isso. Associação, ela tem alguém da associação ou alguém da indústria e comércio dentro da associação. Certo. Eles são linkados, né? Ah, dentro dos comércios, quando você fala, dentro do governo. Dentro do governo. Ou o governo com alguém lá dentro. Certo. Você acha que falta isso aqui? Falta isso. Nós não temos. É a única cidade na Baixada Santista que não tem ninguém dentro da indústria na associação. E a associação dentro da indústria. Certo. Quer dizer, toda interlocução hoje que existe com o governo depende do esforço pessoal seu. Isso. Você não tem ainda um braço dentro do governo, o governo não tem um braço na associação. Apesar de que vocês têm parcerias com o município. Sim, a gente tem parceria. O SEBRAE é uma parceria. Certo. O Banco do Povo dentro da nossa associação é uma parceria. Reuniões que a gente fazemos lá dos desempregados é uma parceria. Então, nós temos algumas parcerias. Algumas reuniões também que você cede o salão lá para o município usar, né? Isso, que a gente cede para eles usarem. Tem essa parceria, mas assim, tem que ser algo a mais. Algo que dê resultado para a cidade, né? A fiscalização, por exemplo. Hoje nós não temos uma fiscalização junto a SIC trabalhando. Já que você tocou nesse assunto, deixa eu te perguntar. No começo do ano, você reuniu lá na sede da associação um número muito grande de... Eu vou chamar popularmente camelôs, né? Que existia uma reclamação que há mais de 10 anos não se emitia uma licença para esse trabalho. Se reuniu, se discutou, foi feito um pacto pela cidade. O que andou daquela situação? Nada. Porque assim, se andou, a gente não tem informação. É isso que falta da associação com o governo. Certo. Você entendeu? A gente não tem um elo, uma ligação para saber como é que está aquela situação que a gente fez, aquele pacto pela cidade. Então, uma audiência pública que a gente fez, da reforma da avenida que hoje iria trazer um... A questão do Bolivar é isso? Isso. A questão do Bolivar na avenida, que inclusive tinha verba já para fazer isso daí. Então, tudo isso, a gente para no meio do caminho. Porque hoje, por que você trazeria o seu filho para a avenida 9 horas da noite ou 7 horas da noite para comer um lanche? O que tem de atrativo para isso? Nada. Eu tive uma informação, não, eu vi recentemente, a prefeitura parece que resolveu passar um dedinho de tinta lá no Anelinas, parece que está dando uma melhorada lá. Apagando o vermelho, ainda bem. Não, estão pintando. Eu tive conversando, acho que o Geovã falou recentemente que eles iam fazer alguma intervenção lá, que parece que vai melhorar, não sei se modifica, se motiva também ou se ajuda o comércio. Mas é necessário alguma coisa a mais, não é, Geraldo? Então, é... A prefeitura não conseguiu colocar, por exemplo, praça de alimentação dentro do parque. Parece que é alguma coisa que legalmente tem algum problema. Não sei se... Não, ali, eu vejo, eu da associação, eu vejo de uma maneira diferente. A gente até conversou isso com o prefeito, de fazer uma PPP lá, né? Certo. Público-privado. Parceria público-privada. Para a gente administrar junto o parque. Porque a gente tem ideias, a gente tem pessoas que acreditam na associação que vão investir ali. Porque ali é tudo também. Se você... Todo final de semana você faz um evento. Na época de fazer a festa do morango, você faz a festa do morango. Na época de fazer uma quermesse, você faz uma quermesse. Então, vai trazer gente pra cidade, que é tudo isso que o comércio precisa. Certo. E a gente tem uma parceria, trazer sorvete, sei lá, pra dentro, alugar lá embaixo, aquela parte de baixo ali, com parceiros ali. Eu me lembro que tinha uma reclamação, Geraldo, principalmente das grandes redes que iam entrar lá e não entraram por causa do horário de atendimento. Por exemplo, você não vai dizer, vou usar uma expressão, pra uma rede de... Uma lanchonete que ela tem que fechar às 10 horas da noite. Não, né? Então, aí... Principalmente final de semana. Agora, dia de semana, dependendo da rede, eles até... Fecham. Fecham. Mas, assim, o horário seria até umas 11 horas, seria o horário bom. Até porque tem vigilante, tem tudo. Teria que ter uma outra administração dentro do parque. O parque seria uma outra coisa, um outro investimento também ali dentro, né? Pra que pudesse ter algo mais pra verem também, né? Certo. O boulevard, Geraldo, eu tô falando do boulevard porque eu, pessoalmente, acompanhei essa proposta aqui do hoje governador Márcio França, que quando ainda visitou a cidade numa ocasião, falou assim, olha, preparem que a gente pode arrumar um recurso pra montar um boulevard e fazer essa reorganização. O que você acha que faltou? Faltou planejamento? Faltou articulação? Porque parece que o problema não foi exatamente dinheiro. Não, o problema não foi dinheiro. Eu vejo que tem que mexer com muita coisa pra se poder mexer ali na avenida. Pra fazer uma reforma na avenida, você tem que organizar os informais, os camelôs, né? Carinhosamente chamando como eles são. Camelô, fora de organizar eles, você tem que arrumar quem vai fazer a gestão ou o zelador da avenida. Porque não é só reformar, fazer um boulevard e largar pra lá, que não acontece igual a Nelina. Vira um parque? Vira um parque. A avenida tem que virar um parque com gestor, é isso? É isso, tem que ter um gestor. Quem vai inibir de um comerciante jogar resto de comida ou, vamos falar, o lixo em cima do jardim. Um zelador, um fiscal? Tem que ter um zelador, um fiscal que reclame, que não deixe isso acontecer. E também tem os moradores de rua, pra não poder dormir ali na avenida, embaixo das marquises, tudo. Você tem que encaminhar eles pro lugar correto. Então tem todo um trabalho a ser feito pra começar ali. Certo. Bem, você deve estar dizendo bem o seguinte, mas tudo isso vai beneficiar o comerciante. Ele que tem que pagar essa conta. Mas na realidade é um fomento que você traz pra cidade pra aí gerar recurso. E aí a prefeitura acaba se beneficiando, porque comerciante indo bem, a arrecadação da prefeitura melhora. Eu preciso fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Geraldo. Sai daí não. Cantina Tia Jô. O melhor para a sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Esta semana recebendo o Geraldo Adelino, presidente da ASIC. A gente já conversou aqui sobre o Bolivar, os benefícios que poderia trazer, sobre o que precisa ser feito também e como a cidade pode reagir a essa condição. Geraldo, eu já vi também alguns políticos dizendo que nós precisamos mudar nossa matriz econômica. E você acabou de me dizer que a gente precisa ter um comércio da cidade voltado pra cidade e não pra aquela população flutuante. Conduzir, converger com essa ideia, quanto tempo demora? Qual que você acha que é o seu papel nessa discussão? Então, a ideia é fazer com que isso funcione logo. Mas assim, eu acredito que até o final do ano, comecinho do ano de 2019, já está acertando as coisas. Até porque passou a parte política, né? Que vem uma eleição agora aí, que isso vai mexer com a cabeça de todo mundo, vai dar uma vira-volta, né? E fora isso daí, a gente está adequando, e os próprios comerciantes estão se adequando à realidade de hoje. Depois, tudo que vier é bom. É bom que aí começa um novo caminho. Um novo caminho, uma nova edição, vamos falar assim, né? É isso aí, uma releitura da nossa cidade, como é que a gente pode sobreviver de acordo com o nosso tamanho, vamos dizer assim, né? E aí, se a gente aprende a viver desse tamanho, o que você tiver de sobra é louco. Eu acho que é isso mais ou menos o que você quer dizer, né, Júlio? É isso. E depois outra, a gente percebe que qualquer cidade, aonde vá bem uma prefeitura, um poder público, vai bem a cidade. Porque, inclusive, há pouco tempo atrás, a gente debateu um comentário, vocês não podem querer, o comerciante não pode querer se salvar em cima dos funcionários públicos, de coisas... Não, é a parcela mais importante que a gente tem na cidade hoje, é o próprio funcionário público, tanto do Estado como do município. Aliás, é uma reclamação constante também dos comerciantes, Geraldo. Quando você tem feriados prolongados, o prejuízo que isso traz para o município. Isso, porque é assim. A nossa cidade é a inversa, né? Quando você tem feriados prolongados em cidade turística, o valor aumenta. Quando você tem uma cidade operária que nem a nossa, isso... Diminui. Então, mas assim, por que a gente acha que eu, principalmente, e quase todos os comerciantes da nossa cidade, ou todos os comerciantes, eles acham que o funcionário público é a melhor coisa que a nossa cidade tem hoje. Por quê? Quando ele vem trabalhar, quer ver um funcionário público, quanto que ele desenvolve na nossa cidade? Por exemplo, a creche. Quando ele abre a creche, tem lá 100 crianças. São 100 pais de alunos, nesse dia que está funcionando, andando na cidade e gastando no comércio. Certo. Fora isso, os ônibus que traz essas pessoas, os monitores que trabalham no ônibus, o motorista do ônibus, né? Que envolve todo mundo na cidade. O dia que essa creche não trabalha, quanta gente a menos anda na cidade, circula na cidade, faz o comerciante virar. Certo. Então, é uma parcela muito importante o funcionário público da nossa cidade. Principalmente a prefeitura que está no centro da cidade, aí traz muitos funcionários, as pessoas vão almoçar, se deslocar, tem que abastecer no município, tem que comer no município, enfim. Falando em comer e abastecer, deixa eu pegar algum assunto aí que vem se discutindo. A cidade se acostumou, e a SIC é a parcela de um cartão, que tinha um modelo que não deu certo, criou-se na expectativa, gerou-se ou deu certo, não sei qual foi o motivo que não existe mais hoje, mas você está tentando resgatar isso também, que você está apresentando um novo modelo de cartão, é isso? Sim, esse cartão que a gente está apresentando pela associação, a gente tem vários cartões negociando com, apresentando para a prefeitura, para a Câmara Municipal, para o funcionário público, vai. Estamos apresentando um cartão lá para ver, a gente quer ver se consegue colocar ele em prática. Fora isso, a associação resolveu lançar um cartão para o comerciante. Para o comerciante? Isso. Por exemplo, todo mundo que é associado, ele vai receber um cartão. Esse cartão, a gente está levantando qual as lojas, qual o comércio que pode dar desconto nesse cartão. Certo? Certo. Então, e ele também pode fazer o pagamento do funcionário dele, por exemplo, eu tenho lá na Tia Jô, eu tenho 20 funcionários, eu posso fazer o pagamento para os meus funcionários, cada um com um cartão da SIC. Certo. Ah, você compra os cartões e acredita nele, é isso? É, e dou para o funcionário, ó, esse aqui é o teu salário, vai estar aqui, vai estar aqui, vai ter aqui. Ele pode sacar no banco e ele pode gastar no comércio da cidade. Então, vamos lançar no dia 30. Certo. Deste mês, vamos fazer um grande evento na associação, chamar as autoridades, vamos chamar o comerciante, vamos trazer uma pessoa que vai explicar o cartão e na hora a pessoa já pode se cadastrar, credenciar, né? Certo. Já pode se credenciar, apesar que quem já aceitava o cartão Plan Vale, já está credenciado, automático. Basicamente é a mesma empresa. Não vai precisar pôr maquininha nova. É a mesma empresa, não? Hã? É a mesma empresa? É a mesma empresa, só que ela agora foi comprada por uma empresa dos Estados Unidos, né? Certo. Ela foi comprada por uma empresa que é a UP, né? Certo. E qualquer um que tiver essas maquininhas rede e Cielo pode aceitar. Certo. E as GetNet também. Então, vai ser um cartão prático, bom para o comércio. A gente está indo buscar um parceiro que venda gás com desconto nesse cartão. Estamos buscando postos de gasolina. Olha, então você que é comerciante da cidade, você que tem pretensão que não conhece, como é que o comerciante faz antes do dia 30? Te procura, procura a entidade? A gente está mandando para todos os comerciantes o convite. Para quem já é associado, já chegou até o cartão para alguns. Certo. E quem não é associado vai receber o convite para participar no dia lá, ver como é que funciona, como não funciona. Vai ter uma pessoa que vai dar a palestra, como faz, como não faz e o que é o cartão. Já que você falou em comunicação e o que a pessoa precisa saber, eu tenho percebido também que você deu uma modernizada lá na página do Facebook. É um canal que as pessoas podem entrar na página do Facebook também, não? Sim, pode entrar lá, vai ficar sabendo de tudo. Tem o nosso site. Nós estamos com novidades no site. Qual é a novidade? A loja que é associada, o associado pode negativar quem estiver devendo para ele pela coisa sem custo. Certo. Pode negativar e ele mesmo tira o negativo da pessoa sem ter que ir em cartório, sem dar papel, sem nada. E a consulta também pode ser feita pelo nosso site de SPC, da vida da pessoa toda. Isso é importante que é um serviço que o comerciante usa. Certificação digital, vocês fazem lá também? Porque assim, é algo importante hoje e o comerciante precisa disso, né? A certificação digital, nós estamos com a certificadora lá, fazendo o certificado. Não precisa agendar, é só ir lá. Se tiver ocupado a menina que faz o certificado, é só agendar com ela, voltar mais tarde. Certificado é a coisa que demora uma hora para tirar o certificado. Uma hora de tempo para tirar o certificado. É ir lá, às vezes é 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, mas demora uma hora. É um certificado 25% mais barato para o associado. Agora, Geraldo, a gente está terminando o programa, mas uma pergunta. Você tem lá o SEBRAE. Se a pessoa, e a gente falou dos camelôs, se a pessoa quiser fazer uma regularização, com exceção dessa licença da Prefeitura, e montar uma MEI, lá você presta esse tipo de informação? Sim, o SEBRAE faz o MEI para a pessoa. Ele já sai pronto de lá com o MEI, já sai com os documentos, sai tudo prontinho. É só ele ir lá e fazer. Certo, que aí já é uma maneira. Depois, a licença fica dependendo do município, de quando o município regularizar isso, entender de que forma regularizar. Essa regularização foi quando teve audiência pública, em conversa com o prefeito, em conversa com a Prefeitura, tudo, a gente sempre falou, regularizar essas pessoas que são informais na nossa cidade, ele vira um comerciante, e regularizar, mas fazendo um filtro. Não é regularizar assim à toa, faz um filtro, quem tem um box, quem tem um... E regulariza todo mundo que tem um tempo já também, não esses que estão aí, para poder fiscalizar, porque enquanto não regularizar esses que estão informais da nossa cidade, que já são moradores da nossa cidade, que ganham o pão com isso, enquanto a gente não regularizar, não dá certo. Certo. Já me levantar a plaquinha que o nosso tempo acabou, viu, Geraldo? Queria agradecer demais a sua presença. Então, site da SIC, telefone lá, quem estiver em... É o 3361-1519. 3361-1519. Geraldo, obrigado, satisfação, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado para vocês aqui da TV Polo, obrigado a todos e somos parceiros sempre. É isso aí. Bem, gente, esta edição do Papo na Polo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.